O atacante Paulinho, do Baia Leverkusen, está descontente no time europeu e pode substituir o Ilha no Corinthians. O camisa 7 está descontente com a diretoria do seu atual clube e pode ser uma boa opção para o timão. Atualmente sua situação no clube europeu não está sendo aprovada pelo atacante brasileiro, que no momento tem despertado o interesse da diretoria do Corinthians. Antes de continuar, olha esse recado. Todo homem deveria conhecer isso. Finalmente, acaba de chegar ao Brasil. Novo método que ajuda a recuperar seu poder de ação na hora H. Clica no link da descrição e saiba mais. O Corinthians tem em mente que precisa ter um bom aproveitamento ainda nessa temporada, e com isso, ter um calendário mais interessante para 2023, incluindo a Copa Libertadores. O time no comando de Vitor Pereira pode alcançar esse objetivo, vencendo a Copa do Brasil ou ficando entre os quatro primeiros do Brasileirão. Assim, garantindo vaga direta na fase de grupos. No entanto, mesmo que agindo discretamente, a diretoria do timão já vai começando a observar algumas alternativas no mercado que sejam viáveis ao clube alvinegro. Ainda mais em setores que são considerados carentes atualmente. Porém, mesmo sem saber se Vitor Pereira irá permanecer, vários nomes passam a ser cogitados, deixando os torcedores muito agitados e ansiosos. Depois da saída do atacante William, o Corinthians sabe da necessidade de trazer um novo atacante para as pontas do campo, da mesma forma que um articulador, para dividir as obrigações ou substituir Renato Augusto. E para o lugar do ex-camisa 10-corintiano, o jovem jogador Paulinho Dubai Leverkusen passa a ser uma opção que vem chamando a atenção do timão, ainda mais por sua situação atual na Alemanha. Paulinho está descontente com a diretoria do clube e, por isso, descartou qualquer possibilidade de estender seu vínculo com o time, que se encerra ao final da temporada europeia. Ou seja, em julho. Vale lembrar que o descontentamento do camisa 7 se dá pelo fato de Paulinho ter sido impedido de deixar a equipe na última janela de transferências. Porém, conforme publicado pelo site Lance, times com maior poderio financeiro desejam um jovem jogador, como Atlético Mineiro e Palmeiras. Mas o Corinthians não descartou fazer uma investida ao atacante, caso se confirme o fato dele ficar livre no mercado. Na temporada 2021-2022, o atacante entrou em campo 31 vezes, fez 4 gols e deu 2 assistências. Me conta aí, o que você acha de Paulinho no Corinthians? Ele será uma boa opção no lugar de William? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. E lembrando, se inscreva no canal, pois assim você não perderá nenhuma notícia do nosso timão. Essas foram as últimas notícias do Corinthians, espero que tenha gostado. Eu vou ficando por aqui, obrigado e até a próxima.